Então, depois de todo esse período, tem as doze tribos, eles vão cativeiro para o Egito, José, que é o filho caçula de Israel, consegue ser o governador do Egito, que era o sonhador. O filho caçula era o sonhador. Ele sonhou que ele ia ser, tipo assim, presidente dos Estados Unidos. Entendeu? E aconteceu. E aí, ele consegue, ele traz o povo para a terra que ia ser deles mesmo. Porque aí, ele revela os sonhos. A história de José, eu adoro. Ele é vendido pelos irmãos, ele é jogado no fundo do poço. A gente fala do poço ao palácio. Depois, ele vai para a casa de Potifar. Ele é difamado pela mulher de Potifar. Falando que ele estava assediando ela. Aí, ele vai preso. Aí, quando ele está na prisão, ele revela alguns sonhos. E esses caras que ele revelou um sonho eram os copeiros do rei. Quando o rei tem um sonho que ninguém consegue revelar, de quem? Que eles lembram mais ou menos, né? Lembram bem depois de muito tempo. Porque quando ele... Quem eles lembram, lembram de José. E aí, José vem revelar o sonho das sete vacas magras, sete vacas gordas. Que eram os períodos que Deus ia estar no Egito. E aí, então, o rei fala, olha, eu vou te colocar como... Porque você tem um espírito de sabedoria, você vai ser governador sobre todas as coisas. E aí, se termina a vida de Israel, para a conquista da terra. Então, tem todo esse período. Então, esse exílio, porque foi o período que eles ficaram cativos. Depois que José morreu, eles acabaram se tornando escravos naquela terra. E aí, eles ficaram nesse cativeiro. Muitos anos, até que Moisés o libertou em rumo da terra prometida. Amém? Foram mais de 400 anos. Foram 400 anos de cativeiro. Então, eles vão rumo à terra prometida e atravessam o mar vermelho. E quando chegam na terra prometida, eles têm que conquistar aquela terra. Não era uma terra abandonada. Era uma terra que, mesmo Deus prometendo, inclui a guerra, luta. Então, às vezes, a gente acha que Deus promete as coisas para a gente. Ah, porque Deus me deu, não posso ter guerra. Não pode ter dificuldade, tem que ser tudo. E não é assim. Mesmo as coisas que Deus nos prometeu ter família, mas é com guerra. É com luta todos os dias, é com a perseverança. É lindo, não é, Bíblia? Porque quando você vê a entrada deles na terra de Canaã, é para resgatar a terra que Abraão tinha ido abençoar. E agora vão lá para resgatar. Olha que lindo que é. Que já era deles, que Deus já tinha dado. Ah, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo como ela é perfeita. Ela é completamente perfeita. Então, eles entram na terra, tá? E eles distribuem a terra. Então, e se inicia depois de Josué, porque assim, aí Moisés, o povo não saiu, foi liberto com Moisés, que a gente começou falando pentateuco com Moisés, né? Vamos puxar de novo o fio da meada. Então, Moisés era o libertador, certo? Certo. Só que Moisés entrou na terra prometida? Não. 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 Viu. Viu, mas não entrou. Quem entrou na terra prometida? Josué. Josué. Então, Josué termina a caminhada dele falando o quê? Falando, eu, vocês hoje escolham quem vocês vão servir. Porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa foi a última frase de Josué. Porque o povo, depois que conquistou a terra, já começou a se corromper. Porque lá tinha outros povos, aí já começou a querer adorar a Deus estranho, já começou a achar que não tinha que ser do jeito que Deus estava mandando, aquela baixaria. E aí Josué falou isso. Aí, acaba o período de Josué e começa o início dos juízes. Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Paralelo às histórias bíblicas, mais ou menos esse panorama. Vocês estão acompanhando? Então, quantos juízes quis julgar o povo até eles terem um rei? Então, vamos voltar aqui. Cadê aquele primeiro papelzinho que eu passei para vocês? Então, vamos voltar? A gente teve o período do campo, da comunidade, da coroa e do cativeiro. Período do campo, o Pentateuco. Gênesis e dos Levíticos Números, Deuteronômio. Das comunidades. É a hora que eles tinham terra. Eles se tornaram uma comunidade. Então, Josué começou a ter terra, né? Porque Josué que levou eles para a terra prometida. Então, já grava assim. Josué, Juízes e Ruth. Quando eles começam a ter coroa? Eu vou explicar já para vocês. E quando inicia o período de cativeiro, que esses são os pontos principais desses quatro Cs, que são os principais ciclos do Antigo Testamento que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. para quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo. Tá. Quando Josué morre, Deus... Quem é o rei de Israel? Não tem um rei. Então, Deus era o rei deles. Então, Deus começa a levantar juízes. Para quê? Para que o povo voltasse para o Senhor. O primeiro foi Otoniel. Então, em Juízes 3, 7... Vamos abrir a Bíblia em Juízes 2, 16 para a gente entender quem eram os juízes, né? 2, 16. Então, fala aqui. Página 302. Vamos ler em voz alta? Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que o pilharam, tá? Depois da morte de Josué, certo? Então, fala aqui que o Senhor começou a levantar juízes para que o povo não fosse mais pilhado pelos seus inimigos. Então, quantos juízes tiveram na história até que eles tivessem um rei? Eu acabei de ler Juízes 2, 16. Quantos juízes tiveram o povo? Quem sabe? Eu não sei. 12. Tá? Presbítero. Tá, rua? 12 juízes. Então, eu vou ler os nomes aqui, nem eu sei decor, mas é importante a gente saber esses números importantes, né? Então, acabou a Terra Prometida, iniciou o que período? 12 juízes. Então, no tempo de comunidade, quem governava eram os juízes. No tempo da coroa, vocês não vão mais esquecer, porque a aula vai ser muito boa, vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês, vocês vão saber quem foram os reis, os três reis, e depois o tempo do cativeiro, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. São os 12. Então, nós temos aqui, Otiniel, Eúde, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Ablon e Sansão. Tá? Então, esses estão aí as referências dos 12 juízes. 12 e uma mulher. É. Sempre tem que ter uma mulher no meio, tá? Então, nesse período, então, nesses juízes todos, que julgaram o povo, principais, acabou esse período de juízes, por quê? Porque o povo começou a pedir um rei. E Deus falou, olha, por que que vocês querem um rei? Se vocês tiverem um rei, ele vai tomar a melhor parte da tua terra, ele vai tomar as tuas filhas, ele vai pôr impostos, ele vai tomar e ele vai oprimir vocês. Não, nós não queremos mais ser um povo sem rei. Nós queremos ter um rei. Então, Deus falou, tudo bem, eu vou dar um rei a vocês. E Deus levantou o primeiro rei da história de Israel, que foi? Saúl. 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 Saúl, legal. Saúl. Saúl foi o último rei. Foi o último rei. É. Foi o último rei. Foi o último rei. É. Então, aqui estão os três reis que governaram sobre essas 12 tribos, tá? Descendência de Israel. Começou tudo lá com Jacó, que virou Israel, né? Então, o primeiro rei, Saúl, foi chamado pelo Senhor. Ele reinou quantos anos? Quarenta anos. O segundo rei, Davi, reinou quanto tempo? Quarenta anos. Quarenta anos. Reinou de mil e dez a novecentos e setenta. Eu preciso trazer uma lozinha pra nossa aula. Hoje eu senti falta. Não é? Eu vou comprar uma lozinha pra gente trazer pra aula de quê? É, pra ir deixando e vocês acompanharem o raciocínio. Mas, é bom que tá gravado, depois vocês reassistem. O terceiro rei, quem reinou foi filho de Davi, Salomão, que reinou por? Quarenta anos. Quarenta anos. É coincidência? Não. Não. São ciclos de Deus. Ciclos de quarenta, quarenta, quarenta. É sempre uma constituição. E isso é algo que a gente precisa estar atento no mundo espiritual. E depois Jesus, sejuou. Quarenta dias no deserto, né? Então, existem tempos que eles são proféticos na nossa vida, né? A gente não segue numerologia. Mas que a Bíblia, ela tem alguns ciclos, sim. Ela tem... Inclusive, pois é. De quarenta. Exatamente. Bom, depois, então, aqui o reino estava unificado, tá? Então, as doze tribos estavam debaixo de um único reinado. Que quais são os três reis, então? O primeiro. Saúl, Davi e Salomão. Tá. Depois de Salomão, Salomão constrói o templo, que era o desejo de Davi. Só que Salomão teve aquela cambada de mulher, né? Salomão gostava de casar. E aí, junto com cada mulher estranha, vem um deus estranho também. E ele foi permitindo a idolatria. E aí, o que acontece? Depois do reino de Salomão, aqui acontece algo que tem gente que faz muita confusão. Agora, papel e caneta, porque eu vou explicar de um jeito bem simples, pra você nunca mais esquecer isso na vida. Tá? Então, o reino unificado... Exatamente. Então, aí depois o reino se divide. Depois do terceiro rei, Saúl, Davi e Salomão, acontece um racha no reino. Se divide em dois reinos. Primeiro reino, que fica os descendentes de Davi. É o reino de Roboão. Tá? Associa com o que vocês quiserem. Roboão se associa com o quê? Roubo. Pronto. Roubo. Associa com roubo, né? Roubou uma parte do reino e ele ficou com duas tribos só. Que foi Judá e Benjamim. Tá? Duas tribos. E a capital desse reinado era Jerusalém. Então, na Bíblia, se você vê se referindo a Jerusalém, se referindo a Judá ou se referindo a tribo do sul, reino do sul, é o reino de Roboão. Então, Roboão é reino do sul. É, Roboão é sul. Eu fiz... é, aqui. Eu apontei errado. Apontei errado. É, super orientada. Roboão é reino do sul. Tá? Tá claro? Sedimentou. Roboão, filho de Salomão. Tinha um amigo de Roboão, também lá, que se chamava Jeroboão. Outro povo. Tá? Jeroboão, ele ficou com todas as outras dez tribos. E é chamado agora assim, reino do... Norte. Norte. Tá? Ou Israel. Tá? Que no reino dividido é a mesma coisa. Então, se você vê os profetas exortando, ó Israel, ele está falando sobre... O reino do... Tá. Então, vamos lá, recapitulando. Depois de Salomão, foi dividido em... Dois. Um reino. Do sul. Do sul. Do sul do norte. Vamos começar com o do sul. Do sul. Duas tribos. Do sul, duas tribos. Quem liderou? Roboão. 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 E do norte, quem liderou? Dias tribos. Jeroboão. 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 Tá claro? Entenderam? Jeroboão era general? Era general. Era. Era. Do exército. É, de guerra. E diz que ele roubou o coração do povo. Ele foi trabalhando o coração do povo contra a sucessão de Davi. É político. Que é o que o espírito de divisão faz, né? Quem não tem mérito precisa falar mal dos outros pra ser alguma coisa na vida. Eu sempre falo, se alguém pra ter um mérito com você precisa desmerecer o outro, quer dizer que a pessoa não é nada. A gente precisa ser pelo nosso mérito. Deu os 40 minutos? Então, vou terminar por aqui. Então, quem ficou no reino do norte? Ficou Rubem, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Ásia, Isaacar, Zebulon, Manassés e Efraim. Que nomes são esses das tribos? São os nomes dos filhos de Jacó. Todos esses nomes que a gente vê em Judá, Benjamin, cada um dos filhos que Jacó foi tendo. Aí a pessoa pode perguntar, mas por que o nome de José, que foi o filho? Por quê? José, ele, ao invés dele ter a parte dele, ele fez com que os filhos dele estivessem. Então, são os filhos de José, que é Efraim e Manassés. Que ficaram pra cá do rio. Tiveram a porção dele antes do rio Jordão. Depois, teve o restante que teve depois do rio Jordão na Terra Prometida. Tá? Então, isso aqui tá claro. Depois que conquistou a Terra Prometida, se tornaram um reino, tiveram três reis. Depois do terceiro rei, se dividiram em dois reinos. Antes disso, eles tinham tido quantos juízes? Doze. Depois dos doze juízes, três reis. Depois do terceiro rei, se dividiram em dois. Sul, o roubo. Rouboão. Norte, Jeroboão. O de baixo sempre fica com menos, que é os do inferno, fica com dois. Os de cima ficaram com dez tribos, mas todos eles passaram por uma grande destruição. Nesse tempo, quantos reis Israel teve? Mais quarenta. Vinte. Depois, nesse período, esses dois reinos tiveram quarenta reis. Vinte governaram sobre o reino do sul e vinte sobre o reino do norte. Então, dividiu. Aí, depois disso tudo, vamos abrir um pouquinho em Jeremias 29, 10. E a gente vai vendo como a palavra profética foi sendo tão importante ao longo dessa caminhada. que aí a gente volta aqui nesse texto que a coroa se inicia com o Saúl e se encerra com essa divisão toda. Então, essa história toda que eu expliquei agora do reino unificado está em quais livros? Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas. Eu vou postar depois isso aqui para vocês. Jeremias 29, 10. 29, 10. Isso. Jeremias 29, 10. Página 940. Jeremias 29, 10 diz assim, ó. No final disso tudo, né, que eles fizeram essa divisão doida e tal, o que aconteceu? O reino do sul sofreu o cativeiro babilônico de Nabucodonosor. Vocês vão ver muito esse cara na Bíblia. Exatamente, Rose! Gabriel! Muito bem! Exatamente! Cláudio, senta aqui, Cláudio. O reino do norte, das 10 tribos de Jeroboão, sofreu também um cativeiro assírio do rei Salamenezer, tá? Mas a gente resume esse período depois que eles se desviaram, porque foi um desvio atrás do outro. Teve poucos reis bons aqui no meio desses 40, tá? Como o período do cativeiro. Quando que se encerra esse período de cativeiro com Ezequiel? Então a gente vai ver algumas profecias bíblicas de que Deus ia encerrar esse período de cativeiro. Então vamos lá. Jeremias 29, 10. O profeta Jeremias profetizou. Então, nesse período todo, Deus ainda foi levantando profetas. Lembra que a gente estudou os profetas maiores e os menores? Então, no período dos reis, não tinham mais os juízes, tinham reis e profetas. Então, depois, estudando mais a Bíblia, vocês vão entender. Ah, o profeta tal foi profeta no período dos reis X. Outro profeta, ele foi profeta no período dos reis tal. Depois dessa conexão, ela vai ficando mais clara depois que vocês têm esse panorama inicial que eu estou passando para vocês. Então, vamos lá. Então, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. O versículo 11, que é um dos versículos que eu mais amo da palavra de Deus. Quem vai ler? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Então, eles precisavam ter uma reconexão com o Deus deles. Voltar a ter um período de buscar ao Senhor de todo o coração. Amém? E quando que começa a restauração do reino? Termina tudo isso? Quando o profeta Ezequiel, vamos abrir lá, Ezequiel 37, vamos abrir um pouquinho antes em Ezequiel 21, que o poder da palavra profética, ele é maravilhoso, porque o Antigo Testamento todo, se a gente for estudar a escatologia bíblica, todos os profetas, eles profetizaram sobre Jesus Cristo. E a promessa que Deus deu a Davi, de que, muitas pessoas falam, puxa, que nunca faltaria um sucessor dele no reino, as pessoas podem falar, poxa, mas, depois o reino se dividiu, os sucessores de Davi, que a gente vai agora, Ezequiel 21, 26, mas, qual foi o sucessor que ocupou Jesus, era da linhagem de 21, 26, é. Então, é, 21, 26, então, assim diz o Senhor Deus, Aqui que o profeta está profetizando? Jesus Cristo, está falando agora, eu vou colocar a coroa sobre o rei que eu vou mandar, por isso que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, amém? E, termina todo esse processo, o grande resumo pra mim, é, Ezequiel 37, onde, o povo está vivendo toda essa destruição, Ezequiel foi um grande atalaia do Senhor, porque ele profetizou mesmo, tá, a gente viu que ele, o sucessor, não foi, Domingo, está retrasado, a gente estudou um pouquinho sobre isso, até durante o culto, 30, Ezequiel 37, 19? Você lê lá o tema desse versículo, fala o que, ó, reunião de Judá e Israel, está vendo que esse é o tema daquilo que o Senhor novamente unificou, mas de que maneira? Espiritual, ó, tá, o profeta, ele profetiza essa unidade de novo, né? Então, vamos ler a partir do 19? Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira que esteve na mão de Efraim, e das tripos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um da minha mão. Os pedaços de maneira em que houver escrito, estarão na tua mão perante eles. Diz assim, pois, diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, que é a concretização pura do Estado de Israel. que é um grande milagre, até hoje. E realmente o Senhor... É a minha idade. Exatamente. O começo, antes do Senhor falar dessa unificação, vamos ler Ezequiel 37. Antes de Deus falar dessa unificação, Deus fala para ele daquilo, do profeta, daquilo que parecia impossível. Então, o que ele fala? Podem ler. Do 1... Vamos ler. Porque agora a aula já está terminando. Sim, o Senhor vem dos quatro ventos, profetizei. É, tem que ler do 1 ao 14, para que vocês entendam. Não adianta, e assim a gente terminar a aula de outro. Lê, lê, lê. Claro. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor levou o meu Espírito para fora, e me levou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos, em todas as ativenções. Viu que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e estava bem reciclado. Isso. Ele me perguntou, Filho do homem, Esses ossos poderiam me ouvir, e eu me ouvir, o Senhor a Deus. Tu sabes. E ele me diz. Profetiza sobre os ossos. E diz-lhes, Ossos recequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a Deus, e esses ossos, vou infundir-vos, eu mesmo, um Espírito, para que revivais. Eu vou ler o 14, então, no fim, tá? Porém, vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis, que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Isso é uma palavra profética, do poder, que aquilo que a gente estudou na última aula, quem estava aí sabe, que a gente falou, que tudo acontece primeiro no mundo. Antes de Deus, é, entregar, o que que ele mandou o profeta fazer primeiro? Profetizar. A gente falou um pouco de Ana, e Ana, ela já não tinha mais o mesmo semblante. O semblante dela era diferente, por quê? Porque no Espírito dela, já tinha acontecido o milagre que ela ia viver. então ela mudou o semblante. Quando Deus nos leva a viver algo, uma restauração, uma transformação, é importante que a gente use o poder da nossa boca profética, e que a gente profetize coisas boas, como o testemunho que a gente ouviu na última aula, que nunca saiu da boca, você é drogado, nunca saiu da boca, você não presta, só saiu da boca, você é uma bênção. Por quê? Nós não vamos lidar com a realidade, andar por aquilo que a gente vê, mas a gente vai andar por aquilo que a gente crê. Amém? Então, essa profecia aconteceu no mundo espiritual, imagina, há quantos anos atrás, através de Ezequiel, e ela se cumpre até o dia de hoje na vida de quantas pessoas? Amém? Então, que a gente tenha essa boca profética, que a gente entenda os ciclos de Deus, que a gente conheça a palavra na profundidade, que a gente entenda como, o que roubou o reino de Roboão. Foram os conselhos. Os sábios falaram para ele, Roboão, serve esse povo. E o que foi ministrado nessas seias de oficiais, que aquele que tem o poder, a autoridade, que o Senhor nos reveste, que a gente tem que estar pronto para dividir isso, para servir. E aí, os amigos dele, a turma da bagunça, falou, não, sabe o que você tem que fazer? Se a mão do teu pai era pesada, o teu dedinho tem que ser dez vezes mais pesado. Fala isso para o povo, que se eles achavam que teu pai era durão, que você é pior ainda. e quando ele seguiu esses conselhos, foi a oportunidade que Jeroboão, Jeroboão do norte, precisava para roubar o coração do povo. Então, às vezes, o mau conselho é tudo o que o diabo precisa para roubar o coração, para roubar o nosso coração sem perceber, às vezes, o diabo está colocando pessoas ao nosso lado, situações para nos contaminar, para roubar o nosso coração, para enfraquecer a nossa fé, ou até mesmo ideias, pensamentos que eles não saem da tua cabeça. como uma pedra que, quando você joga, a pedra já afundou na água, mas ela continua reverberando. E, às vezes, você ainda está com aquela reverberação maligna que não tem o que aquieta no teu coração. O que é momento de fazer? É momento de orar. Porque aí, na segunda pedra, o barulho é maior ainda. Na terceira pedra, o barulho é maior ainda. Porque aquilo já está agitado no teu interior. Mas é uma agitação que não te leva a viver nada. É uma agitação que só te leva à ansiedade, à angústia, ao desespero, à incredulidade. Amém? Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês. Obrigado pela participação. Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação. Um beijo para todo mundo.